Vou lhe perguntar uma coisa, o que é o pensar? Ora, o que faz a vossa mente quando se vos apresenta esta pergunta? O que acontece quando a mente se vê em presença de uma pergunta desta natureza? Por um instante, a mente hesita, porque provavelmente nunca pensou nisso anteriormente. Depois, dá uma busca pelo depósito da memória e diz, vejamos, o Upanishads diz isto, a Bíblia diz aquilo. Bertrand Russell diz aquela outra coisa, e eu, o que penso? Assim sendo, procurais uma resposta no passado, não é verdade? O pensar é uma resposta da memória. Respondeis de acordo com o que vos ensinaram. Vosso pensar é resultado de influência, e, portanto, está evidentemente condicionado. Percebo que minha mente é constituída do passado. Entretanto, ela é o único instrumento capaz de observar e descobrir. Então, o que ela deve fazer? Não há nenhum outro instrumento de descobrimento, mas o instrumento que temos, a mente, é resultado do passado. E isto é um fato, e não há negação nem discussão que possa influir nesse fato. E pode essa mente, em algum tempo, descobrir qualquer coisa nova? Ou o conhecido que é o passado, embora eu possa estar inconsciente dele, continuará sempre, de modo que só poderá haver uma continuidade do conhecido sob formas diferentes. Com a maioria de nós acontece que a mente não está livre. Pois se acha consciente ou inconscientemente ligada a alguma forma de conhecimento. Há inumeráveis crenças, experiências, dogmas. E como pode ser capaz de descobrir uma mente nessas condições? Como pode ser capaz de achar algo novo? A mente que aspira a encontrar a verdade, Deus, a extraordinária profundeza da vida e a plenitude do amor, deve primeiramente estar livre. Uma mente que está cheia de conclusões é uma mente morta. Uma mente viva é uma mente livre. Que aprende, nunca conclui. O que é o pensar? Pensar é, vejo, reação da memória, não importa em que nível, consciente ou inconsciente. Ele é sempre reação procedente daquela esfera da mente constituída pelo conhecido, passado. A mente percebe isto como um fato. Depois, pergunta a si mesma se todo pensar é meramente verbal, simbólico, reação do passado. Ou existe pensamento sem palavras, sem o passado? Ora, é possível averiguar se há alguma atividade da mente não contaminada pelo passado? Estás compreendendo, senhores? Estou investigando. Não estou supondo nada. A mente percebe que ela própria é resultado do passado, e pergunta a si mesma se lhe é possível libertar-se do passado. Se a mente responde desta ou daquela maneira, se diz que é possível ou que não é possível, tal suposição, nesse caso, é resultado do passado, não é? Por favor, acompanhai-me passo a passo e vereis. A mente está côncia de ser resultado do passado. Está perguntando se pode libertar-se do passado. E percebe que qualquer suposição de que pode ou de que não pode libertar-se é produto do passado. Qual é, então, o estado da mente dissociado do passado, da mente que nada supõe? Agora estamos investigando onde é que o pensamento cessa e surge uma coisa nova, que não é pensar. Onde acaba o pensamento? Quando procuro descobrir o que é pensar, tenho de prestar toda a atenção. Atenção em que não pode haver esforço nem atrito. Porque no esforço, no atrito, há distração. Se estou realmente interessado em descobrir o que é pensar, este próprio investigar produz uma atenção. Sem desvio. Sem conflito. Sem o sentimento de que devo prestar atenção. Estão a observar o funcionamento da mente e a descobrir os seus processos. Estamos procurando descobrir como nossa mente opera. E isto é meditação. Estou observando o funcionamento da minha mente. Só isso. Pensar é reação a um desafio, não é? Não há pensar isolado. Só quando há um desafio é que reages. Mesmo se estáis a pensar, recolhido em vosso quarto de dormir, aonde não vos vem nenhum desafio do exterior, o pensar é ainda reação a um desafio procedente de dentro de vós mesmo. Existe esta constante relação de desafio e reação. E visto que reages de acordo com vossas crenças, vossa educação ou criação, etc. Vossa resposta ou reação é sempre limitada, pouco significativa. A desafio e reação é invariavelmente de acordo com o meio cultural, os valores, a tradição em que a mente foi criada e que, por hora, chamaremos condicionamento. A mente, percebendo isso, pergunta a si mesma. Toda reação é produto desse condicionamento ou é possível reação fora dele? A mente só está perguntando, de si para si. Qualquer suposição, de sua parte, de que isso é possível ou impossível, é ainda reação do fundo. Isto está claro, não? Portanto, a mente só pode dizer, não sei. Esta é a única resposta adequada à pergunta sobre se a mente pode libertar-se do passado. Agora, quando dizeis não sei, em que nível, em que profundidade o dizeis? Trata-se apenas de uma declaração verbal ou é a totalidade do vosso ser que está dizendo não sei? Se todo o vosso ser diz genuinamente não sei, isso significa que já não estáis recorrendo à memória para encontrar a resposta. Não está, então, a mente livre do passado? E tal processo de investigação não é meditação? Ora, senhores, isto é um processo de meditação e sem meditação não há sabedoria. é de extraordinária importância ver o que somos, ver-nos de fato, como se nos estivéssemos olhando psicologicamente em um espelho, o que produz uma transformação na própria estrutura interna. Quando se realiza fundamentalmente, profundamente, uma transformação ou mutação semelhante, então essa mutação afeta toda a consciência do homem. Esta é a finalidade da meditação, fazer-nos conhecer o ego em seu todo. O ego é resultado do passado e as muitas causas que lhe deram a existência precisam ser compreendidas e transcendidas. libertar-se do conteúdo da própria consciência e libertar-se de todas as coisas em que a pessoa se acha enredada é meditação. destrua o pequeno estímulo egocêntrico. Ele não existe. A partir daí, você pode se mover infinitamente. E isto é meditação. É meditação.